Quando Estevão foi prestar a defesa dele diante dos sacerdotes que tinham acusado ele falsamente, no capítulo 6, Estevão, no capítulo 7, vai e faz uma dissertação para eles sobre o Deus que ele servia, o Deus que tinha vindo desde a criação do mundo, ele começa mais em Abraão. Então, nós vamos hoje, acho que a gente, como ficou uma semana sem encontrar, continuamos na jornada dos apóstolos, depois da subida de Jesus ao céu, na missão, no ministério dos apóstolos, que agora já não eram mais chamados discípulos. Eles eram discípulos de Jesus, mas uma vez que Jesus subiu, deu a eles autoridade e o Espírito Santo veio sobre ele, eles passaram a ser apóstolos e eles fizeram discípulos. Lá em Mateus 28, Jesus disse, ide, pregai o evangelho e fazei discípulos. Então, a missão deles era de fazer discípulos. Então, eles se tornaram apóstolos. A gente vai ser introduzido hoje a um personagem novo que teve uma participação curta, mas muito, muito importante na vida da igreja cristã. Foi o primeiro marte do evangelho, foi a primeira pessoa que deu a vida, que teve que morrer por causa da fé, por causa da fé em Jesus, por testemunhar. E ele nem tinha sido discípulo de Jesus. A gente vai ver hoje, no capítulo 6, como que ele entrou na história. Então, até nesse momento aqui, a gente viu que os apóstolos, os doze, eram os líderes da igreja. Então, eles eram responsáveis por tudo. Eles cuidavam da administração, eles cuidavam de pregar o evangelho, de orar pelas pessoas, de resolver problemas. A gente viu no capítulo anterior a mentira de Ananias e Safira. Então, assim, tudo que acontecia era trazido para eles. Mas, como a gente viu, o grupo estava crescendo muito. Na última contagem que a Bíblia nos dá, eram cinco mil homens. Então, no capítulo 6 e 7 aqui, o grupo ainda deveria estar ainda muito maior e problemas começaram a surgir, né? Entre dentro da igreja. A gente viu que, nesses primeiros capítulos, o problema dos apóstolos eram com os líderes e com as pessoas de fora que atacavam os apóstolos. Mas, aqui, nesse capítulo, a gente vê que começou a aparecer um problema interno. começou a gerar uma dificuldade, conflitos entre eles. Então, a gente vai ler agora, no capítulo 6, de 1 a 7. Sílvia, você lê para a gente? Por favor. 6, de 1 a 7? Isso. Ok. A Instrução dos Diáconos Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os doze convocados, a multidão dos discípulos disseram, Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, entre vós sete varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós preservaremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e de Espírito Santo. E Felipe, o prócuro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antiquia. E os apresentaram ante apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia a fé. Isso. Então, aqui, o primeiro conflito interno da igreja, do grupo deles. Então, como o evangelho estava sendo pregado para todo mundo, já não era mais só os judeus, então, tinha um certo ciúme, ou uma certa rivalidade. Então, os hebraicos se queixaram, os hebreus de fala hebraica, queixaram que as viúvas deles não estavam sendo bem atendidas, ou que faltava alguma coisa para elas. Então, aqui, gente, foi aquele problema, assim, sabe? Como acontece com todo mundo, em todas as organizações, ou até mesmo com as amizades, o problema não é tão grande, mas se não for prestada atenção, pode crescer e destruir um ministério. Então, aqui, o problema foi trazido aos apóstolos, e eles, com sabedoria do Espírito Santo, porque a gente viu que o Espírito Santo não só é a unção de Deus para levar o evangelho, mas também o Espírito Santo é a sabedoria, sabedoria de Deus para lidar com os problemas, com as dificuldades, ou com a organização que era aqui. Então, eles falaram, não. Então, a gente não pode fazer tudo. A gente não pode pregar o evangelho, orar pelas pessoas enfermas, e ir lá cuidar das viúvas, dos doentes, servir a mesa para quem está com fome, porque era uma missão, né? Tipo, eu fico imaginando, assim, devia ser tipo essas missões que a gente vê na televisão, onde todo mundo vem e come ali, porque tem muita gente que não tem comida, então, todos os dias tem um sopão, uma coisa assim. Então, assim, os apóstolos já não podiam mais estar se encarregando de tudo isso, né? Eles teriam que delegar pessoas. Então, eu achei interessante a maneira que eles falaram, né? Vamos delegar. Não é certo que nós negligenciemos o serviço de Deus, da palavra de Deus, para ir cuidar de coisas administrativas. Então, vamos delegar pessoas do grupo, da comunidade, que sejam fiéis. Olha só os requisitos. Cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, esses eram requisitos muito importantes. Importantes por quê? Porque se você não está, se você está numa obra de Deus, agindo simplesmente com a razão, com o homem natural pensando, não vai dar certo. Porque tem, a gente vai falar disso hoje, tem horas que o sobrenatural ganha da razão, do natural, né? E é assim que Deus quer que a gente viva no nosso dia a dia, como servos dele, deixando de lado um pouco da razão e acreditando e dependendo do sobrenatural de Deus, né? Então, eles escolheram Estevão. Estevão foi o líder, né? Foi o primeiro que eles escolheram. E aqui fala assim que Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, né? Então, ele tinha essa qualidade. A gente vai ver mais embaixo que tinha mais coisa, né? Ele era cheio da graça também, né? E nesse capítulo, a estratégia de Satanás, porque a gente vai ver desde o começo, né? Quando Adão e Eva cederam a artimanha de Satanás, existe essa guerra espiritual, né? Essa guerra contra o bem e o mal, ou seja, contra o diabo e contra Deus. E o diabo está sempre tentando destruir alguma coisa no plano de Deus, tanto para as pessoas, como para missões, como para igrejas. Ele vai sempre jogar uma armadilha para tentar destruir. Só que Deus está sempre na frente, né? E a outra coisa que Deus faz, e Romanos fala, que Deus transforma em bênção. Até as coisas negativas. Agora, não vai ficar aí. Tem gente que adora esse versículo, né? Todas as coisas cooperam para o bem. Não. Para o bem daqueles que amam a Deus. Para o bem daqueles que seguem o propósito de Deus, né? De acordo com o propósito de Deus. Então, Deus transforma tudo. As maldições em bem para aquelas pessoas que colocam diante dele a sua vida para que ele faça a vontade dele na nossa vida, né? Então, aqui, o Estevão foi o líder desse grupo. E a gente não tem noção, mais ou menos, de tempo, quanto tempo que ele fez esse trabalho, a gente não deixa claro, né? Aqui parece que foi imediatamente, mas eu não acho que tenha sido imediatamente. Eu acho que deve ter passado um tempo, mas o grupo continuava crescendo. No versículo 7 fala, crescia rapidamente o número de discípulos de Jerusalém. Então, não era só os seguidores. Eram pessoas que estavam realmente dispostas a crescer, a aprender e a continuar o ministério. Porque o discípulo, uma vez que ele aprende, ele vai fazer mais discípulos. Ele vai produzir fruto. A gente sabe que a pessoa tem o Espírito Santo. Como? É uma coisa invisível. É pelo fruto. É pelo comportamento. É pela produção espiritual daquela pessoa. Pela maneira que ela reage diante de situações de estresse, de dificuldade, de enfermidade, de calamidade. Então, são nesses momentos que a nossa fé é testada. É nesse momento que a gente fala, eu tenho mesmo, eu acredito mesmo. Esse Deus é real pra mim. Então, são nesses momentos. Se a gente não passar por momentos de dificuldades, pra quê? Que a gente precisa de fé. Fé é só pra falar que é bonito, que eu acredito em Deus? Ou eu quero um lugar no céu? Não. A fé é aquela base, aquela sustentação no momento de dificuldade que a gente tem. a gente viu que essa estratégia de Satanás tava dentro do grupo, né? Não tinha vindo dos líderes ou das pessoas que passavam na rua, não. A gente tinha criado um conflito dentro deles. E a gente viu lá no capítulo 2, versículo 42 a 44, que era uma maravilha, que tudo era em comum, que eles dividiam tudo, né? E, de repente, começou. Um mentiu pelo terreno que ele vendeu por um preço que não era. Aqui, agora, já vinha outro conflito. Então, assim, eu falo que, às vezes, as pessoas olham, né, um grupo cristão e eles exigem a perfeição, né? Mas não existe a perfeição. Pode até que existe uma igreja perfeita, mas no momento que eu chegar lá, estraguei a igreja, porque chegou uma pessoa imperfeita. Então, a gente não pode querer, claro, também, que se o negócio está desbandando, né? A gente tem que abrir o olho. Mas eu acho que, quando a gente tem a sabedoria do Espírito Santo, a gente vai entender que o nosso olhar não deve estar no homem. O nosso olhar deve estar em Jesus, em Deus. E é dele que eu recebo a orientação. É dele que eu recebo a direção, né? Para a minha vida. Não é uma pessoa, o pastor da minha igreja, ou padre, ou papa, para os católicos, né? Eles não são autoridade. A autoridade é Deus. Eles são usados por Deus para trazer as mensagens, né? Mas são humanos e podem errar. A gente não pode exigir a perfeição. Claro que a gente espera deles um pouquinho mais do que eu sou capaz, né? Porque a gente pensa que eles estão mais pertinho de Deus do que a gente. Mas Deus está perto daquele que o busca. Pode ser uma pessoa famosa, uma pessoa com autoridade, ou sim. Deus está perto daquele de coração quebrantado, daquele que se rende, daquele que se ajoelha diante dele, reconhece que precisa dele em cada minuto do dia, em cada decisão, em cada coisa que a gente vai enfrentar no nosso dia. É esse tipo de pessoa que Deus quer usar e quer abençoar e servir para o serviço dele, né? No capítulo 5, né? A gente viu Ananias e Safira e agora, outra vez, né? A gente está vendo o inimigo tentando minar, né? Porque ele não vai jogar uma bomba atômica, ele vai minando devagarzinho. Não sei se vocês conseguem entender isso, né? A gente coloca no nosso dia a dia, com amizade, com casamento, com filhos, né? Ele vai minando devagarzinho. Coloca uma dúvida, coloca uma palavra ríspida de alguém que você considera e aí vai criando aquela inimizade. Então, são nessas coisas é que a gente tem que estar atenta à voz de Deus, sabe? Ontem eu estava assistindo um estudo e a pessoa falando assim, quem tem dificuldade de perdoar? A gente já falou muito sobre perdão nos nossos estudos passados e é uma coisa assim, eu não tenho dificuldade de perdoar. Primeiro porque, para me ofender, tem que ser uma coisa muito forte, né? Tem que ser assim, declaradamente, estou te ofendendo, né? Então, assim, você tem que escolher ou primeiro não se ofender e depois, se for ofendido, escolher perdoar, para aliviar o coração, para tirar aquele peso. A gente já falou sobre isso, que o perdão, ele te escraviza, né? E, às vezes, a gente acha que quando a gente perdoa, a gente está dando a vitória para o outro, mas a vitória é nossa quando a gente perdoa, porque é o meu coração que vai ficar leve. Às vezes, a outra pessoa nem está aí, nem lembra que ofendeu e a gente está ainda carregando isso, né? Então, com essa comunidade tão grande, os problemas iriam surgir, seguramente, né? Mas, delegando agora, eles talvez teriam que interferir quando fosse uma coisa muito grande ou muito complicada, mas no dia a dia, na comida que vai servir, ou quem ganha mais, quem ganha menos, outra pessoa podia servir. E é interessante porque eu acho que... Eu acho, não, tenho certeza, que naquela época, as viúvas... Lembra quando a gente estudou em Mateus que Jesus criticou os sacerdotes porque eles se engasgavam no mosquito, engoliam o camelo? Tinham leis que eles faziam... Por exemplo, quando o marido, se ele doasse todas as propriedades e todo o dinheiro dele para a sinagoga, né? Era uma coisa assim, ele tinha mais status, mas o marido fazendo isso, se ele morresse, a viúva ia ficar abandonada, sem nada. Então, isso acontecia muito e Jesus condenou os sacerdotes por essa prática. Então, a gente vê muito no Novo Testamento que tinham muitas viúvas. Paulo fala muito sobre cuidar das viúvas, Pedro ensinou a cuidar das viúvas. Então, eu acho que naquela época existia isso muito, né? As pessoas queriam status diante das pessoas e da sinagoga e faziam esses tipos de doações, né? Então, aqui existia o conflito era entre a viúva de um grupo e as viúvas do outro, né? Eles estavam reclamando sobre o cuidado de cada uma. Independente das artimanhas... Ai, peraí. Independente das artimanhas e ataques de Satanás, a palavra de Deus continuava sendo pregada e o Evangelho crescia, o grupo crescia entre eles. Os apóstolos eram cheios do Espírito Santo e agiam com sabedoria diante dos problemas encontrados. Resolveram delegar essas funções para que eles se dedicassem única e exclusivamente ao ministério, ao Evangelho, à pregação do Evangelho, né? Nesse capítulo, a gente está sendo introduzida para Estevão. Então, em Estevão, a gente já viu que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo e no versículo 8 fala ele era um homem cheio de graça e do poder de Deus e ele também realizava grandes feitos, ele também orava pelas pessoas e realizava milagres, não eram só os apóstolos, né? Havia outras pessoas também que eram cheios do Espírito Santo e usadas para isso. Todos concordaram com essa decisão, então devia ter um grupo grande de liderança, não só os doze, mas devia ter os doze, os discípulos e um outro grupo, então todos de acordo, concordaram com os nomes, né? Que foram sugeridos e esses homens foram escolhidos. Vamos ler, Renatinha, lê para mim aí de 8 a 15 no capítulo 6. Estêvão, o primeiro mártir e Estêvão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo e levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos e dos sireneus e dos alexandrinhos e dos que eram da silícia e disputavam com Estêvão e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam. Então, subornaram-nos homens para que dissessem, ouvimos-lhe proferir palavras blasfêmas contra Moisés e contra Deus e excitaram o povo, os anciãos e os escribas e investindo com ele o arrebataram e levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não cessa de proferir palavras e blasfêmas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Então, aqui, Estevam foi acusado, então, aqui fala que era a sinagoga dos libertos. Então, eu creio que naquela época, como hoje em dia, tem essa igreja desse lugar, igreja de outro, várias igrejas locais naquela época também. Mas, esses eram judeus, que todos os judeus de uma forma geral estavam perseguindo os cristãos. Por quê? Porque eles estavam falando de Jesus, que Jesus era o Messias. Eles acreditavam que iria vir um Messias um dia, mas eles não acreditaram que era aquele, porque eles queriam um Messias guerreiro, um rei que ia nascer num palácio, cheio de honras, e Jesus veio o oposto do que eles pensaram. Então, eles não conseguiam aceitar essa ideia. Poucos, não tão poucos, porque aqui já tinha mais de 5 mil, mas muitos deles perseguiam os cristãos. Então, Estevão foi o primeiro colocado em evidência. Eu acho interessante, Pedro já tinha sido preso, a gente viu, já duas vezes, ele tinha sido preso, tinha sido espancado, tinha sido salvo da prisão pelo anjo, que veio no meio da noite, abriu a porta, tirou ele de lá, ninguém viu, a porta estava trancada, tudo trancado quando os soldados vieram de manhã e eles não estavam lá. Então, Deus deu a libertação a Pedro, mas aqui, Deus não salvou a Estevão. Então, a gente vai perguntar, mas por quê? Por que Deus deixou que Estevão passasse por isso? A gente vai entender um pouquinho daqui pra frente. Ele foi o primeiro, Os outros todos passaram por problemas assim. Então, o que aconteceu? As acusações contra Estevão não faziam sentido. No versículo 9, 10, no pedacinho do 9, esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, o Espírito Santo deu a Estevão sabedoria. Aqui não diz nada que Estevão era um homem instruído, não fala nada, a gente não conhece a história de Estevão antes desse momento. Mas a gente, no Paulo, por exemplo, fala que ele foi um homem instruído, que ele era o judeu, que ele era da sinagoga, que ele era isso, que ele era aquilo. Estevão não fala. Então, a gente vê que essa sabedoria que ele teve aqui para discutir com esses homens da lei, era a sabedoria divina, era a sabedoria que Jesus tinha prometido que viria quando o Espírito Santo estivesse sobre eles. Essa sabedoria que vem de Deus, que no momento certo vem a palavra certa para dizer. Então, como eles não conseguiram desmentir ou debater com Estevão e vencer aquele debate, o que eles fizeram? Foram procurar pessoas para mentir. Compraram, deram dinheiro. Então, subornaram alguns homens para dizerem mentira sobre Estevão. A mesma coisa que eles fizeram com Jesus. Jesus também, eles subornaram gente para ir lá acusá-lo de coisa que ele não tinha feito. Então, Estevão foi levado ao Sinédrio para apresentar, porque eu imagino que tinha várias igrejas, mas o Sinédrio devia ser um lugar onde representantes de todas as igrejas, os líderes de todos se reuniam e tomavam as decisões referentes às sinagogas, onde eles eram representantes. Então, estavam todos reunidos diante do Sinédrio e apresentaram as acusações e Estevão ali caladinho. De repente, todas essas pessoas que estavam ali para acusar, olharam para Estevão e o rosto dele era um rosto de anjo. Não fala aqui que era reluzente, que era de luz, mas fala que era como de um anjo. Então, o que eu imagino que deve ter sido aquela serenidade, aquela paz, aquela coisa assim, que ali era um momento de medo. Eles deviam estar acostumados com as pessoas que eles levavam a julgamento ali, as pessoas aterrorizadas, porque dali ou eles iam presos, ou iam ser açoitados, ou iam ser mortos. Se eles chegassem a ser levados àquele lugar, é porque já tinha passado de todos os outros possibilidades de libertação. Então, aquela expressão no rosto de Estevão de serenidade, de tranquilidade, de paz, eles nunca tinham visto. Então, aqui fala assim, o cenário viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Na Bíblia, de algum de vocês fala alguma coisa de brilho? Porque eu procurei algumas e não fala nada de reluzia ou de luz em volta, de aura. Então, eu imagino que seja realmente aquela paz interior, aquela certeza de que ele estava fazendo a vontade de Deus e que ele não precisava ter medo, independente das circunstâncias. Eles começaram a debater, já falei isso, Estêvão estava sentado sendo julgado pela corte mais alta dos judeus, sendo examinado por homens sábios. Então, quando a gente viu eles discutindo, uma pessoa sem muito conhecimento não ia poder chegar a debater com eles. Aí a gente vai ver agora no capítulo 7 a defesa de Estêvão. interessante que a gente vê durante toda a vida dos apóstolos, todos eles tiveram um momento de se defender. Eu imagino que deve ser esse um costume do julgamento tanto dos judeus como dos romanos, porque Paulo inclusive quando esteve diante dos romanos, Paulo teve a oportunidade de se defender. Então, foram nessas oportunidades que eles tiveram de se defender onde eles pregaram o evangelho com mais autoridade, onde o Espírito Santo deu a eles força e autoridade para levar essa mensagem para aquelas pessoas tão importantes que de outra maneira não receberiam. Os discípulos podiam fazer os milagres pela rua, curar os enfermos, eles iam alcançar o João e Maria todo dia, mas para chegar lá no palácio, lá no tribunal, foi preciso que eles fossem como condenados e Deus usou esse momento, Deus usou o momento que possa para nós parecer debilidade, fraqueza ou fragilidade, foi nesse momento que Deus usou os apóstolos e uma coisa impressionante que Deus tem me falado muito nesses últimos dias é que o poder dele é mostrado e aperfeiçoado quando a gente está mais fraco, porque quando a gente está mais necessitado, mais carente, aí é que a gente vê que a nossa força vem do Senhor, que você busca dele, né? Porque às vezes a gente vai buscar um amigo, a gente vai buscar um marido ou em alguém, mas quando a gente vai na fonte da vida eterna, na fonte que tem aquela paz que Jesus deu lá minutos antes de ele ir para a cruz, ele oferecendo aquela paz para os discípulos, é ele que tem essa paz para entregar para a gente. A circunstância pode não mudar, mas o coração muda, o coração, a atitude diante da circunstância vai mudar, dependendo do nosso aconchego, da nossa intimidade com Deus. Vamos ler no capítulo 7, a gente vai começar então a dissertação de Estevão. Então nós vamos, agora que nós vamos voltar, e eu vou começar, vou dar chance para vocês, ver quem vai lembrar, antes de eu falar, eu quero que a gente, para as meninas que estão desde o começo aí, vai ser uma provinha de conhecimentos bíblicos do passado, vamos ver, faz muito tempo, tem coisa aí que a gente estudou cinco anos atrás, mas Ana, chamou, lê para mim, ato 7, de 1 a 8, por favor. A defesa de Estevão. Então, lhe perguntou o sumo sacerdote, porventura, é isto assim? Estevão respondeu, varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã, e lhe disse, sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrei. Então, saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Arã, e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela, não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por quatrocentos anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disto, sairão daí e me servirão neste lugar. Então, lhe deu a aliança da circuncisão, assim nasceu Isaac, e Abraão o circuncidou ao oitavo dia. De Isaac procedeu Jacó e deste os doze patriarcas. Isso. Então, deu para dar uma lembradinha nessas histórias que a gente já estudou? Sim, senhora. Então, quem foi Abraão? Vamos lembrar aqui. Abraão foi um dos primeiros lá em Gênesis, no capítulo onze. A gente vê o início, né? A família de Abraão. Então, Abraão foi descendente de Noé. Então, a gente sabe que teve Adão e Eva, Cencão e Jafé, os filhos deles. Depois, o mundo se corrompeu. E aí, Deus separou Noé. falou, Noé, constrói a arca porque eu já não aguento mais. Viu? Deus falou isso. E um dia Deus vai falar de novo. Não aguento mais a corrupção, não aguento mais a sujeira, não aguento mais a perversidade. Vou destruir o mundo. Vai, constrói a arca para você e sua família. Agora, Noé, enquanto ele construiu a arca, quarenta anos levou, imagina. Nunca tinha chovido daquele jeito, não tinha um mar ou um rio perto de onde Noé estava construindo, mas ele obedeceu. Obedeceu à ordem de Deus. E todo mundo zombava dele. Ele construiu na arca e as pessoas zombando. E ele convidou, ele falou, Deus me mandou fazer isso. Ele vai destruir. E ninguém quis acreditar, ninguém quis acreditar. Então, chegou o dia e Deus falou, pronto, já está pronta. entra e traz um casal de cada animal. E os seus filhos e as esposas. Entraram todos, mais uma chance. Alguém mais quer entrar? Todo mundo rindo, ninguém queria entrar. Então, tá bom. Quem fechou a porta? Deus. Deus fechou a porta, do lado de fora. Porque Noé tinha um sobrinho, tinha alguém, de repente, queria. Depois que a chuva começou, já não tinha mais chance. E a mesma coisa vai acontecer. Jesus vai voltar. E ele está anunciando isso. Já falei isso várias vezes aqui. Nós temos a oportunidade de entrar. Mas vai chegar um dia que essa oportunidade vai se fechar. Que a porta vai fechar. Nós estudamos isso não faz muito tempo em Mateus, nas Dez Virgens. Quando cinco estavam preparadas, cinco não estavam. As cinco preparadas entraram, enquanto as outras cinco foram buscar o azeite, porque a luz dela tinha apagado. E assim será. Então, aqui, na história de Noé, quando passou o dilúvio, começou tudo de novo. Não tinha mais ninguém. Era só Noé e a família. O resto do mundo tinha sido destruído. E da família de Noé, se vocês leem, se tem curiosidade, desconhecer um pouquinho mais da história, no capítulo 11, vai mostrar os descendentes de Sem. Então, Abraão foi descendente de um dos filhos de Noé. Então, no capítulo 11, 27, diz assim, essa é a história da família de Terá. Terá gerou Abraão. Então, Terá foi o pai de Abraão. Terá foi filho de Sem. Sem foi filho de Noé. Então, Terá gerou Abraão, Nahor e Aram. E aí, lá em Atos, né, Estevam conta um pouquinho da história de Abraão, da história de como que Abraão foi chamado por Deus. A única pessoa que tinha falado com Deus até então tinha sido Noé. E aí, Deus se apresenta a Abraão. Fala, Abraão, sai da tua terra, da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus nem falou para ele para onde que ele tinha que ir. Imagina se Deus te falasse isso hoje. Ó, faz as suas malas, entra no carro, vai para o aeroporto que eu vou te botar num avião para você ir para algum lugar. A gente, não, dá uma dica, né? Que roupa que eu vou levar? Eu preciso de roupa de inverno, de verão? Então, assim, Abraão não perguntou nada. Abraão falou, sim, senhor. Né? E Abraão obedeceu a Deus. E Abraão foi, o pai Abraão, né? Até hoje, os judeus, inclusive os árabes, reconhecem Abraão como uma autoridade, como um profeta, né? Porque ele foi um homem escolhido por Deus. E ele foi, da descendência dele, nasceu tanto os árabes como os judeus. não vai dar tempo da gente desmiuçar muito, né? Mas Abraão, quando Deus fez a promessa para ele, Abraão já estava velho. E aqui em Atos, fala assim, Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele, depois dele, seus descendentes possuiriam a terra. Mas Abraão já era velho, não tinha nenhum filho. ele era casado com Sara e os dois já estavam com 100 anos e 90 anos. E ela já estava com quase, né? Quase 100, quase não. E não tinha filhos. E Deus tinha feito a promessa de que a descendência dele ia herdar a terra. Então Sara, como uma boa mulher que toma as suas precauções, que quer ajudar Deus a resolver as coisas, né? Para ela, falou, não, então Abraão, vai deitar com a minha com a minha serva ali e aí você vai ter o filho dela e aí vai ser o filho da promessa. Mas não era esse o plano de Deus. Deus não queria um filho de escrava, Deus queria um filho de verdade. A descendência de Abraão seria do filho de Sara. Mas ela não pôde esperar. E isso causou muita dor no relacionamento deles, né? Chegou ao ponto que quando Ismael já estava adolescente, Abraão teve que mandar ele com a mãe dele embora de lá, de tanto que brigava a Sara com a escrava e os filhos. Mas Deus deu o filho que foi Isaac para Abraão, o filho da promessa. O filho que Deus tinha falado no capítulo 12 de Gênesis, foi quando Deus chamou, né? Abraão falou assim, sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. Parei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Sabe por quê? Porque por meio de Abraão veio Jesus e por meio de Jesus todos nós somos abençoados. Todos os povos da terra. Porque se fosse só da descendência ali dos judeus, se Jesus não tivesse vindo e dado estendido, seriam só a bênção para os judeus. Mas quando Jesus veio, todos os povos da terra participaram dessa bênção que Deus tinha dado a Abraão. Por isso que eu e você hoje estamos aqui estudando, aprendendo a palavra de Deus. Outra coisa que aconteceu que Estevam relata aqui é que Deus disse para Abraão que o povo ia ser escravo. Que o povo ia sofrer. Então nós vamos estudar aqui mais um pouquinho. Antes de a gente entrar nisso, Abraão é chamado como o herói da fé. Se vocês vão no capítulo 11 de Hebreus, tem a lista dos heróis da fé. Então ali está listado as pessoas mais importantes da Bíblia. As pessoas que tiveram mais influência, mais impacto diante de Deus na Bíblia. Então leiam, eu recomendo que vocês leiam o capítulo 11 de Hebreus, porque vocês se familiarizem com os heróis da fé. Mas no capítulo 22 de Gênesis, o versículo 17, a promessa de Deus para Abraão, também com relação à herança, os filhos dele, olha só o que ele fala aqui. 22, 17. Esteja certo de que o abençoarei e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe foram inimigos. Agora imagina você com 100 anos de idade, porque naquela época já não existia longevidade, como na época de Noé. Depois da Arca de Noé já tinha acabado esse negócio de viver 200, 300 anos. Era 80, 90, já estava ficando velho. Então, Abraão já estava com mais de 90 e Deus falando que a sua descendência será como as areias do mar, como as estrelas do céu. E Abraão acreditou. Acreditou. Isso é que é fé. Por isso que a gente vê no livro de Hebreus fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção das coisas que a gente não vê, que a gente não está conseguindo agarrar, mas pela fé a gente acredita. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Isso é que é a fé. O relacionamento com Deus é isso. Ainda que eu não estou sentindo, ainda que eu não estou vendo, mas se está aqui nessa palavra de promessa de Deus, eu acredito. Pode tudo sair contra, mas eu acredito nisso. Abraão foi obediente a Deus quando Deus o testou. Então, quando Abraão tinha 100 anos, estava 90, Abraão teve um filho, Isaac. Finalmente chegou o filho da promessa. Aí Isaac cresceu, alegria da família, todo mundo feliz. De repente, Isaac é adolescente e Deus fala para Abraão, Abraão, eu quero que você sacrifique o seu filho. Aí Abraão falou, tá bom. Eu imagino que deve, a Bíblia não relata que Abraão discutiu com Deus, que Abraão falou, peraí, o senhor não disse que a minha descendência ia ser como, isso aqui é a minha única descendência, e agora? Como é que vai ser? Aquela intimidade de Abraão com Deus era tão grande que Abraão acreditou ou que Deus podia dar a ele outro filho, ou que ele podia ressuscitar o filho que ele ia sacrificar, mas ele não questionou, ele juntou as trouxinhas, foi com o menino, construiu o altar, não era uma coisa assim, você chega lá e faz, era deliberadamente, tinham que subir na montanha, imagina a mãe desse menino vendo ele saindo com o pai para ser sacrificado, teve que subir a montanha, teve que construir, pegar as pedras, construir o altar, colocar os gravetos em cima, e o menino fala, pai, estou vendo aqui, o altar está pronto, a madeira está aqui, mas cadê o sacrifício? Cadê a ovelhinha que a gente vai sacrificar? Aí o que que Abraão falou? Quem sabe? Abraão falou, Deus proverá, é de arrepiar, não é? Isso é que é fé, que Abraão estava disposto, ele falou, Deus proverá, mas o que que ele fez? Amarrou o menino, deitou o menino no altar, e estava a ponto de matar quando o anjo do céu gritou, não, 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 já sei que você é obediente, já sei que o seu coração está entregue completamente a Deus. Pronto, passou no teste. Então, essa, gente, eu não sei quantos de vocês já conheciam a história de Abraão, mas é assim, é linda a história da Bíblia, sabe? Essa história de confiar em Deus, sabe? Em tudo, em tudo, sem questionar, sem perguntar, sem ficar colocando desculpa, sabe? Eu fico assim, eu quero essa fé, sabe? É essa fé que eu quero, é essa fé que consegue ver, porque Abraão, as circunstâncias ali estavam horríveis, mas ele conseguiu ver além daquela circunstância, ele conseguiu ver além daquele momento, ele conseguiu ver além da promessa, ele estava agarrado naquela promessa. Deus prometeu, ele vai cumprir, né? Gênesis 22, vou ver qual que é esse aqui, 1 e 2, então tá, aqui é onde na Bíblia que está a história que eu acabei de falar, tá? Então, se vocês quiserem ler mais sobre ela, tá aqui em Gênesis 22, capítulo 22, que fala Deus pedindo a Abraão pra oferecer o filho, né? E depois de 7 e 8, foi quando Deus interferiu, que quando Isaac perguntou, Isaac perguntou ao pai, pai, sim, meu filho, respondeu ele, as brasas da lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro do holocausto? E respondeu Abraão, Deus mesmo, há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Então, sabe, isso aconteceu, isso é verdade, né? Isso tá aqui na Bíblia. Depois aí vem a história de quando Deus interferiu, né? Aí o anjo lá gritou, Abraão, Abraão, não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu único filho. Então, às vezes, Deus não vai pedir Deus não queria levar o menino, Deus queria saber se o coração de Abraão realmente estava disposto a obedecer em tudo, porque Deus tinha uma coisa muito grande para Abraão. Como se chama? Legacy, em português, eu não sei, que Abraão ia deixar para mim, para você, para todo mundo, para o povo de Israel, seria tão importante, baseada nessa atitude de Abraão aqui. Abraão creu em Deus. Então, agora a gente vai ver que Isaac, o filho de Abraão, teve dois filhos. Então, aqui, Estevam mencionou isso, né? e deu Abraão a aliança da circuncisão. Então, foi Abraão que começou a circuncidar, Deus começou a circuncisão em Isaac, para separar o povo dele. Então, daquele momento em diante, o povo de Israel é descendência de Isaac, de Abraão e de Isaac. Toda nação de Israel, todos os judeus são descendentes de Isaac, não de Ismael. De Ismael são os árabes. Ismael é o filho da escrava. Os árabes saíram dessa descendência. Mas, de Isaac saiu a descendência dos judeus, tá? Do povo escolhido de Deus. E, para separar a descendência dos judeus, Deus estabeleceu a circuncisão. Então, aquilo era um ato que deveria ser feito oito dias depois do menino nascer e isso seria uma marca de que aquele era o povo escolhido de Deus. Aí, a gente vai ver no versículo nove. Não, não vão chegar no nove ainda não. Então, mais tarde, Isaac gerou a Jacó e Jacó as doze tribos de Israel. Então, vamos lembrar um pouquinho. Quem lembra da história de Isaac? Alguma coisinha da história de Isaac? Alguma de vocês lembra? uma coisa que foi interessante na história de Isaac foi que Abraão mandou o seu encarregado, o servo dele, buscar uma esposa para Isaac. E ele foi, viajou numa terra onde tinha parentes, porque Abraão, como a gente leu lá no primeiro versículo, tinha irmãos. então mandou buscar da mesma família para buscar uma esposa para o Isaac. E é muito linda, muito romântica essa história, a maneira que Eliezer pede a Deus um sinal, porque é uma responsabilidade muito grande ele sair para ir procurar a esposa para o filho do patrão e Eliezer pediu a Deus um sinal de qual seria a correta, a pessoa certa para o rapaz. E Deus deu para ele o sinal, porque ele pediu claramente, ele falou, olha, quando eu chegar lá, a moça que vier e me oferecer água e falar para mim, deixa eu servir também água para os seus camelos, essa, eu vou saber que essa é a escolhida. E exatamente aconteceu isso. Então, Deus, gente, ele não mudou, isso é que eu quero que a gente entenda, Deus, esse Deus lá desse tempo aqui, que atendia os pedidos, que respondia as orações, ele é o mesmo Deus, ele continua a responder e ia falar com a gente. Ele continua fazendo essas mesmas coisas que ele fez ali. Então, ele encontrou Rebeca, conversou com os pais, deu tudo certo, trouxe a Rebeca para casar com Isaac, se casaram, e uma coisa muito interessante é que tanto a mãe de Isaac como a esposa de Isaac eram estéreis, não podiam ter filhos. E era através dessa descendência, que Deus tinha prometido o povo, a nação, o ungido que veria. E, sabe, eu fico pensando assim, gente, Deus é o Deus do sobrenatural, ele não é um Deus de razão, ele não é um Deus de lógica, ele é um Deus de sobrenatural, né? Então, tanto Sara teve a Isaac, como Rebeca teve dois filhos, gêmeos, teve um caso, dois gêmeos, Jacó e Isaú. E deste, destes dois, né, Jacó foi o escolhido. Então, foi Abraão, Isaac e Jacó. Jacó cresceu, a história também é super interessante, bem dramática, eu fico pensando assim, o povo acha difícil ler a Bíblia, é tão fascinante, porque tem briga, tem rivalidade, tem morte, é de ação, é uma história de ação, não é nada chato, cansativo, é muito linda a história da Bíblia. Então, Isaac teve Jacó, Jacó teve doze filhos. Agora, Jacó, vou parar aqui, porque é muito interessante a história de Jacó. Jacó brigou com Isaú, teve uma história de rivalidade entre os dois, pela primogenitura. Isaú deveria ser o que receberia, mas Deus tinha escolhido a Jacó e também teve um momento que a mãe quis se meter no meio para ajudar e acabou piorando as coisas, mas Jacó era o escolhido de Deus. E Jacó viajou para fugir do irmão que estava bravo com ele, querendo matar e foi acampar em um lugar em que conheceu uma família e se apaixonou por Raquel e pediu ao pai a mão de Raquel. Aí ele falou, tá bom, mas aí você tem que trabalhar sete anos por ela. Ele falou, tá joia, vou trabalhar. E ele trabalhou sete anos, aí chegou o dia do casamento, aí o que o pai fez? Deu a irmã mais velha, porque a irmã tinha que casar primeiro. Então, deu para Jacó a irmã mais velha. No dia seguinte do casamento, quando Jacó viu, ficou bravo. Mas eu não fui isso, não era essa que eu queria. E ele foi falar com o sogro, falou, então tá, eu te dou a outra também, mas tem que trabalhar mais sete anos. Ele foi, trabalhou mais sete anos e teve a outra. Então, os doze filhos de Jacó foram dessas duas mulheres e eu acho que teve uma escrava também, que teve os filhos. Mas, o que Deus escolheu, né, dos doze, saíram as doze tribos de Israel. Vocês já ouviram falar das doze tribos de Israel, né? Então, as doze tribos de Israel são esses doze filhos de Jacó. Os nomes das tribos são os nomes desses filhos de Jacó. Mas o filho que Deus escolheu para trazer a herança foi José. e agora a gente vai ler no seguinte relato de Estevam sobre José. Então, deixa eu ver quem que tem uma Bíblia aí. Nilta, você tá com a Bíblia aberta em Atos? Vamos ler de nove a dezesseis. Então, antes dela ler, o que que aconteceu? Eu tô com um moço da Edithia trabalhando aqui em casa, por isso que eu tô saindo. me pede, por favor, pra outra pessoa. Outra pessoa. Eu tenho que levantar e ir lá, que ele tá trabalhando. Jóia, você tá com a Bíblia aberta aí? Então, tá. Então, fica. Vai a Jóia. Então, antes de ler, deixa eu só voltar aqui um pouquinho no Jacó. Os doze filhos de Jacó tinham muito ciúme de José. José era, até então, o caçula e, descaradamente, Jacó tinha preferência por ele. Então, o que que aconteceu? Gerou inimizade, gerou raiva, gerou ciúme, inveja, entre os outros irmãos. primeiro porque eram de diferentes mães e uma confusão danada. A gente fala, tem gente que fala que ah, mas na Bíblia tinha casamento, um homem tinha mais de uma mulher, mas nunca deu certo. Você pode olhar que todos, não era porque Deus quis. O que aconteceu foi um desastre. Toda vez que tinha mais de uma mulher envolvida, foi um desastre. Então, Jacó tinha favoritismo com José. Inclusive, teve um dia que ele deu a José uma capa de muitas, bem colorida, bem linda, e José achando o máximo, né? E pra completar, José começou a ter uns sonhos e contava esse sonho. Então, assim, tem um monte de coisa que a gente fala assim, mas também, né, esse menino devia dar umas palmadas nele. Mas tudo tem um plano. Até as coisas negativas na vida da gente, e das pessoas, tem um propósito quando você reconhece a vontade de Deus na sua vida, né? Então, José teve dois sonhos. O primeiro, ele sonhou que tinham um montinho, assim, de graveto, né? Um monte de montinho de graveto e ele tinha um e tinha onze outros gravetos. E o gravetinho dele ficou em pé e os outros todos se dobraram diante do gravetinho dele. Aí os irmãos estavam, você tá falando o quê? Que nós vamos nos ajoelhar diante de você? Você tá ficando doido, né? E aí a inveja só foi aumentando e o ciúme só foi crescendo e a raiva também. Depois, um outro dia, ele teve outro sonho e ele falou assim, Ah, essa noite eu sonhei que o sol, a lua e as estrelas se ajoelhavam diante de mim. Aí os irmãos, você tá pensando o quê? Que o pai e a mãe também vão ajoelhar diante de vocês? Quem que você tá pensando que é? E, mas eu imagino que José era um pouquinho assim, sabe? Não pensou muito nas consequências do que ele... Era uma ingenuidade, né? E um dia, os irmãos estavam cuidando do rebanho longe e o pai falou, José, vai lá saber dos seus irmãos, vai ver se tá tudo bem, vai ver se eles estão precisando de alguma coisa. Aí o que que José fez? Botou a capinha colorida dele, né? E foi lá, chega de longe, eles já viram José chegando e já começaram a tramar alguma coisa pra fazer com ele. Então, assim, os irmãos estavam contra e um queria matar José. aí o Rubens falou, não, vamos matar ele, não. Vamos jogar ele ali naquele poço e vamos deixar vem um bicho de noite, mas eu não quero o meu sangue, a sangue dele na minha mão, né? Então, jogaram ele no poço e estavam cuidando das ovelhas e enquanto eles se arrumavam pra mudar de lugar com as ovelhas, vinha longe uma caravana de egípcios. e aí Rubens que tava preocupado com José que não queria que nada ruim acontecesse com ele, Rubens falou, ó, aí vem uma caravana do Egito, vamos vender José pra essa caravana. E aí eles venderam. Então, quando a gente estudou essa história, eu lembro que eu imaginei assim, nada é coincidência, né? Essa caravana saiu de onde ela tenha saído no tempo exato determinado por Deus pra que ela chegasse ali naquele lugar, naquele momento que José precisava ser resgatado. Se ela tivesse chegado um dia antes, tinha passado, se ela tivesse chegado um dia depois, um bicho podia ter comido José. Mas eles chegaram exatamente no momento que Deus tinha planejado. Então, eu fico pensando por isso que a gente tem que conhecer a Bíblia, sabe? Quando a gente passa, essa última semana foi muito difícil pra mim, mas assim, a certeza de que eu tenho um Deus que é pai, que é provedor, que é salvador, que interessa por mim, que interessa pela minha causa, né? E aquela certeza, não sabe? A situação não mudou, mas o meu coração tá em paz. Por quê? Porque eu sei que ele tá cuidando, eu sei que tá nas mãos dele cuidar de qualquer coisa que me tire a paz momentaneamente, né? Porque às vezes a gente, eu sou de carne e osso, nós somos de carne e osso, então às vezes um problema, uma dificuldade, uma notícia ruim, tira a nossa paz, né? Mas é pra onde que a gente corre nesse momento, né? Eu passei dias que eu colocava música de louvor bem alta e eu gritava, eu falava, Deus, eu sei em quem eu creio, eu sei em quem eu creio, eu sei que o senhor é fiel, né? Eu quero, quero que o senhor me sustente, me segure, né? E ele segura, tá? Ele sustenta, ele renova, ele dá força quando a gente não tem mais força, né? Isso, e ele manda a caravana na hora certa. Então a caravana comprou José e levou José pro Egito. Então agora a gente vai ver o que aconteceu. Joira, lê pra nós, por favor, de nove a dezesseis. Os patriarcas levados pela impédia venderam como escravo José no Egito. mas Deus estava com ele e o livrou de todos os seus sofrimentos. Fez com que aparecesse dotado de graça e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, que o nomeou governador do Egito e de toda sua casa. Sobreveio, então, em todo o Egito e em Canaã uma fome que causou grande sofrimento e nossos antepassados não encontravam mantimentos. Jacó ouviu dizer que no Egito havia cereais. Mandou pela primeira vez os nossos antepassados até lá. Na segunda vez, José se deu a conhecer aos irmãos e assim o faraó ficou sabendo de que raça ele era. José mandou, então, buscar seu pai Jacó e todos os seus parentes que eram setenta e cinco pessoas. Deste modo, Jacó desceu do Egito e aí morreram ele e nossos antepassados. Seus corpos foram transportados para Siquem e depositados no sepulcro que Abraão havia comprado a peso de prata dos filhos de Emor que moravam em Siquem. Chegando o tempo... Até aí, tá bom. Então, aqui, ele está relatando o que aconteceu com José. Tá? Então, a gente, vamos pensar um pouquinho. José tinha tudo para ser uma pessoa amarga, pensar, coitadinho de mim, né? Fui, sofri abuso, sofri perseguição pelos meus irmãos, fui vendido, cheguei aqui, sou escravo. Ele tinha todo o direito de pensar isso. mas qual foi a atitude de José? Nós vamos ver agora. José chegou no Egito e foi, no começo, ele passou treze anos no Egito, antes que o propósito de Deus tenha sido revelado na vida dele. Então, quando ele chegou lá, Deus era com ele. Isso a gente vai ver várias vezes, se vocês leem a história de José, várias vezes diz e Deus estava com ele. Agora, porque Deus estava com ele, não significava que tudo estava indo bem. Ele foi preso, foi esquecido, porque ele foi, chegou a, ele era tão bem sucedido nas coisas que ele fazia, que ele chegou a ser empregado de honra na casa de um oficial do faraó. E o que que aconteceu? Nessa casa, ele tinha controle de tudo, o governador confiava nele pra tudo, ele se encarregava de tudo. E a mulher desse homem se engraçou por José e quis deitar com ele. E ele, falando não, falando não, e uma última vez, ela puxou a capa dele e gritou e falou que ele tinha vindo e atacado. Então, o que que aconteceu? Ele foi preso. Na cadeia, ele conheceu dois homens. Um que era o padeiro e um que era o que cuidava do vinho do palácio. E esses dois tiveram sonhos. E o sonho de um era que ele ia ser restabelecido no serviço, ia ser de voltar ao trabalho e o sonho do outro era que ele ia ser morto. Mas, porque ele falou que ia voltar ao trabalho, eu acho que foi o padeiro ia morrer e o do vinho ia voltar para o trabalho. Ele falou, quando você chegar lá no palácio, lembra de mim. aí o homem foi solto, exatamente como José tinha falado, ele foi solto e, ó, nem lembrou de José, foi esquecido. E passaram mais de dois anos até que o faraó teve um sonho. E aí, esse moço falou, ah, quando eu estava na cadeia faz tempo, tinha uma pessoa lá que eu sonhei e contou para o faraó. Aí o faraó mandou chamar José e José interpretou, a história é longa, mas José interpretou o sonho e o sonho tinha a ver com uma praga que ia vir sobre a terra, que Deus ia mandar. Então, José falou, olha, vai acontecer isso, vão ser sete anos de seca, vai morrer tudo, primeiro vão ser sete anos de abundância e depois vão vir sete anos de seca. Aí o faraó falou, e aí, o que eu faço? José falou, não, vamos armazenar bem nos anos de fartura para que, quando vem os anos de seca, você tenha o suficiente. Aí o faraó falou assim, então, você vai ficar em carne, você vai ser o encarregado de planejar tudo isso. Então, José se tornou o segundo depois de faraó. E aí, vieram sete anos de fartura, armazenou, ele fez um trabalho maravilhoso, aí começaram os anos de seca. E a seca não veio só sobre o Egito, veio sobre todas as áreas perto. E o que aconteceu? A família de Jacó também começou a sofrer a seca. E até então, José não tinha sabido mais nada do pai, dos irmãos, nada. Mas ali, quando veio a seca, Jacó falou para os filhos, olha, ouvi falar que o Egito tem comida, vai lá, busca comida para nós. Aí os filhos colocaram o dinheiro, o pacote, nos cavalos, tal, foram. Quando chegaram lá, José reconheceu os irmãos, mas os irmãos não reconheceram a José. E aí, José, não falou nada da primeira vez, como Estevam contou aqui, chegou um momento que José se fez revelar. E o pavor dos irmãos, porque os irmãos tinham vendido José, quase que mataram José. E ali, eles estavam diante de José como governador. E o sonho de José, lembra? que os fechinhos de trigo iam se dobrar? Diante dele, ali estavam os onze irmãos se curvando diante dele, sem saber que ele era José. Mas José sabia quem ele era. E aqui, depois disso, ele alimentou, buscou o pai para vir para o Egito. Aconteceu um monte de coisa, a maneira linda que José perdoa os irmãos. José disse, vocês, porque os irmãos morriam de medo de José, e quando o pai estava por morrer, eles falaram, agora que quando o pai morrer, José vai acabar com a gente, porque ele está só sendo bom enquanto o nosso pai está vivo. Mas depois que o pai morrer, José falou, não, vocês sim tentaram o mal contra mim. Mas Deus tinha um plano maior. O plano de Deus era me colocar aqui, onde eu estou hoje. Então, vocês foram apenas usados por Deus. Não foi da maneira que pareceu bonita, que foi prazerosa, mas o plano de Deus de salvar a vida de vocês está sendo cumprido agora. Então, eu perdoo. Não tenho nada no meu coração contra vocês. Ali tinha um homem que tinha todo o direito de não perdoar. Todo o direito de ter raiva, de amargura. Era pessoal, não era uma coisa longe, mas ele escolheu o perdão. Ele escolheu perdoar os irmãos naquele momento. Então, veio a família toda para o Egito. A gente não vai continuar, porque quando a gente entrar em Moisés, ainda tem muita coisa que aconteceu. mas eu acho que é importante, porque eu não sei quantas de vocês já conheciam detalhadamente essas histórias do Velho Testamento. E eu acho que vale a pena, tem partes de Levítico, de Números, que é meio chata de ler, mas Gênesis, Êxodo, é lindo, sabe? Saber a conexão, porque Estevão aqui está contando que tudo isso aconteceu para que eles chegassem aonde eles estavam hoje, ali, naquele cinédrio, porque Jesus foi a comprovação de tudo isso, de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos patriarcas, de José, e aí dos que vão, que ele vai continuar falando aqui. Então, Jesus foi a confirmação de Deus de que a promessa de um salvador tinha se cumprido nele. E ele queria mostrar para os judeus tão conhecedores da lei que tinha tudo uma conexão, não era um homem que tinha aparecido do nada para poder morrer na cruz para salvar, não, esse homem estava desde o princípio com Deus e ele veio de Deus para nós. Então, que a gente passe essa semana lembrando disso, lembrando que o plano de Deus é perfeito, ainda que as coisas no momento não pareçam perfeitas diante do que a gente quer ou diante do que a gente espera, mas o plano de Deus é perfeito, o final é perfeito, não sei quem leu o que eu botei no Facebook, sabe, eu conheço o final da história, ainda que a jornada seja atribulada, tenha pedra, tenha tempestade, tenha furacão, eu não sou derrotada pelas circunstâncias, a minha vitória já foi ganhada na cruz, né, e eu sei quem está no controle, Jesus é o rei, não importa as circunstâncias que a gente está vivendo, né, ele é o meu rei. então nós vamos parar aqui no ato 7 de 17, então vamos passar essa semana tentando colocar as nossas circunstâncias na perspectiva de Deus, né, vamos deixar de ver o lógico e começar a valorizar e a entender o plano de Deus a longo prazo, né, e qual é o meu papel nesse plano de Deus na vida das pessoas ao meu redor, na vida da minha família, na vida dos meus amigos, como que Deus quer me usar, né, como que está o meu relacionamento com ele no momento de dificuldade, de tristeza, de enfermidade, né, como que é, como que eu encaro, é ele para quem eu corro primeiro, é ele a minha âncora que me mantém ali, pode vir o vento que vier, que meu barco não vai afundar e não vai sair à deriva, né, eu acho que às vezes a gente, a maneira que eu vejo cristão à deriva às vezes é que a gente fica buscando aqui e ali, né, em várias seitas e teologias e filosofias, ah, não, isso fala isso, ah, então eu gosto, então isso aqui também, ah, eu acho bonito, não, sabe, não vamos viver a deriva, aqui, ó, isso satisfaz, mais do que nada, isso aqui é o único alimento que preenche e satisfaz a alma, o coração, né, eu falei, eu estava falando com uma amiga que o meu coração está seguro, às vezes a minha mente, o passarinho fica querendo fazer ninho, começa, o diabo tem, tem acesso, né, a mente da gente, então ele coloca medo, ele coloca insegurança, coloca preocupação, então eu vou deixar ele fazer ninho na minha cabeça ou eu vou pedir que a paz de Deus, que a minha mente seja renovada, essa foi a minha oração mais dessa semana, renova a minha mente, renova os meus pensamentos, eu quero que o meu coração e a minha mente estejam em sintonia, eu quero ver além do que os meus olhos estão vendo, né, e essa deve ser a nossa oração diante de tudo, né, que a gente consiga ver além dos olhos, além do lógico, além da razão, então que Deus abençoe vocês, que essa semana seja uma semana rica de experiências novas, ainda que elas sejam duras e difíceis, mas que você se ancore na rocha que é Jesus, Deus abençoe.